Ai, que dor Dona Vanusa Oi, Dona Levanta, Dona Vanusa, a senhora não pode ficar assim Eu chamei o Hugo, eu vou levar a senhora no hospital Ai, Dona, muito obrigada Vamos, Dona Vanusa, vamos Dona Vanusa Mas você não foi trabalhar não, Vanusa O que está acontecendo? Ai, Dona Romilda Eu acordei com o corpo tão ruim Tão ruim Nossa, Dona Vanusa Você está com muita febre Você está quente Muita dor de cabeça Estou me sentindo com muito frio também Não sei o que está acontecendo comigo, Dona Romilda O que eu faço um chazinho para a senhora? Ai, eu vou aceitar Acho que estou até com o labirintista Estou tonta Você faz aquele chãozinho bem gostoso para mim Eu vou lá fazer então Você quer tomar junto com o remédio? Por favor Vou lá fazer Ai, que dor Ai Ai Ai, rapaz Ué O que você está fazendo em casa? Ai, Tiago Não foi trabalhar não? Ai, Tiago Eu estou muito mal Tiago Muito mal? Uhum O que está vendo? Muita dor de cabeça Estou muito frio Você já ligou para o seu trabalho? Já Já avisei lá que eu não vou Porque eu não estou legal Tiago, eu preciso ir no hospital Ih, hospital o que? Ah, só um pouquinho de febre Tiago Ah Ah, só um pouquinho, Tiago Eu medi e estava quase 40 Quase 40 Vou falar para a dona Romilda Preparar um banho para você Rapidinho isso aí vai passar Ai, Tiago É Eu vou ter que dar uma saída aí Tiago, por favor Tiago, eu estou em casa Eu sei que você está de folga Fica comigo hoje, por favor Mas eu marquei Ou então me leva para o hospital, Tiago Mas eu marquei com o pessoal Hospital o que? Você já tomou remédio? Já, mas não está passando, Tiago Vou falar para a dona Romilda Preparar um chá então para a senhora Já tomei, Tiago Ela preparou um chá para mim Mas não estou melhorando Ih Ó Eu vou ter que sair Vou ter que ir lá no shopping Com os amigos meus Já marcamos lá E não dá para me te levar agora Quando eu voltar Se você não estiver bom Tiago, por favor Eu só tenho você Para você me levar A dona Romilda Você não sabe dirigir Tá Mas você aguarda Você quer que eu Peça um Uber? Mas Tiago Eu não posso sozinha Tiago Eu estou com labirintite Tudo Ih, está complicado Mas eu não vou poder Atrasar lá com meus amigos não Eu vou lá então No shopping primeiro Quando eu voltar Eu te levo então Mas ó Isso aí é frescurinha, tá? Você pode levantar Eu acho que você Está querendo é faltar o trabalho Eu acho Que eu te conheço, hein? Vou lá Deixa eu ir lá Senão Vou me atrasar Ai meu Deus Tiago Nunca 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 me ajuda Nunca me ajuda Não faz nada Para mim Ai Eu nunca Passo mal Não faz nada Não faz nada Estou passando um pouco de mal Por isso que a minha voz está assim É, ele saiu agora Não, eu queria ir no hospital Mas não vai dar para mim não É amor Acabou de chegar aqui Olha o Aladim aqui na linha Eu vim atrás do telefone Oi Aladim Não, é que eu esqueci o telefone aqui Não, eu já estou indo Ela falou o que? É frescura Está nem com febre Um pouquinho de febre só Não, dá para ir sim Não foi nem para trabalhar A dona Romil toma com a dela Não, é, está com frescura Tá, estou indo Estou atrasado Ô Tiago, me leva para o hospital Depois eu te levo A guria mesmo te leva Ai meu Deus Por que o Tiago não me ajuda? Ai Eu estou muito mal Ai que dor Dona Vanusa Oi Dona Levanta Dona Vanusa A senhora não pode ficar assim Eu chamei o Uber Eu vou levar a senhora no hospital Ai Dona Muito obrigada Vamos Vanusa, vamos Ai Ai que frio Dona Romilda Que frio Dona Romilda Oi 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 O Thiago Está me chamando? Sim Eu estou muito frio Dona Romilda Você tem Você quer que eu faça um chazinho Alguma coisa para o senhor? Faz um chacinho pra mim, faz. Vou lá fazer. Que frio. Que frio. Eu devo ter pegado isso da Valusa. Que que é isso? Que frio, que frio, que frio. Que frio. Thiago? Oi, Valusa. Thiago, o que você tá fazendo debaixo dessa coberta aí, Thiago? Tô com muito frio. Mas que frio é isso que você tá sentindo? Não sei. Deu nada. Frio, frio, frio. Já mediu sua febre? Já. Tá quanto? 36 e pouco. Ah, Thiago. Isso não é febre não, Thiago. É sim, tô com muita febre. Febre? Era o que eu tava. Quase 40 graus. Já tomou remédio? Já tomei remédio, já. Você vai aonde? Eu tô indo pro trabalho, Thiago. Não vai não. Tô até atrasada. Fica aqui comigo. Não dá pra você trabalhar em casa, não? Ai, Thiago. Eu vou ver, vou ligar pro patrão. Vou ver se ele deixa eu trabalhar em casa hoje, então. Vou ver com ele. Não, pra mim, tô com muito frio. Eu vou pegar um remédio pra você. Mas eu não quero ir pro médico, não. Eu tenho medo de médico. O ideal seria você ir no hospital, né, Thiago? Eu tenho medo. Bom, eu te levo. Não, não quero não. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou pegar um remédio pra você. Vou cuidar de você, tá bom? Tá bom. Fica assim, não. Você vai melhorar logo. Vou pegar o remédio. E aí, Dona Vanoso. E aí, Romilda. Então, você não vai trabalhar hoje mesmo, não, né? Não, vou não. Você viu como é que o Thiago tá? Homem é mole mesmo, né, Dona Vanoso? Ai, não tá nem 37 graus de febre. Tá lá tremendo, todo com frio. Mas não se preocupa não, menina. Lá em casa, a mesma coisa. Meu marido, quando ele pega uma gripezinha, fica de cama, querendo tudo na mão, não aguenta nada. Homem é mole mesmo. Eles são muito moles. Eu poderia até dar um troco a ele da forma que ele fez comigo, né? Porque ele não cuidou de mim, precisou da senhora me levar pro hospital. Mas... Mas eu não vou dar o troco, não. Porque a gente é assim mesmo, bobo, né? Eu acho que esse remédio aqui que vai dar pra ele. Eu posso dar esse aqui e também tem esse aqui, ó. Esse daqui é muito bom. Esse prócoles, né? Esse moço. Do jeito que ele é, colocar esse aqui, espirrar na boca dele, ó. Que é amargo. Você sabe como é que é, né? Tô te falando, Dona Luza. Homem é mole, até um remédio líquido, ele diz, ai, é ruim. Você acredita que ele falou que eu não queria ir pro hospital? Que eu tenho medo de hospital. Ah, eu, hein? Igualzinho, homem é tudo igual. Tudo igual. Vou lá limpar as coisas ali, Valusa. Vai lá, vai que eu vou dar um remédio a ele agora. Quero ver se ele não vai levantar desse sofá. Amanhã ele já tá supimpa, já. E você, ficaria em casa pra cuidar do marido? Mesmo ele te tratando daquela forma, ele não cuidou de mim. Você acha que eu deveria cuidar dele? Deixe aqui nos comentários. Tchau. Tchau.